Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeozinho rápido, ainda pra falar da atualização 6. Sim, vamos falar sobre o que muita gente gosta, né? Eu particularmente importo mais com a Gameplay, porém isso também é importante. Mas, vamos falar agora sobre chuteiras e bolas novas que foram finalmente aí liberadas com a Squad Update que saiu ontem, dia 25, para todas as plataformas que tem o FIFA 23. Fui de bola? Quero agradecer galera ao patrocinador desse vídeo aqui, meu amigo Jefferson Bruno, fez uma doação no Pix de 5 reais. Muito obrigado Jefferson, esse dinheiro vai ajudar aí bastante ao canal, Deus te abençoe. E caso você queira ser também, quem sabe, um patrocinador do próximo vídeo, meu Pix está aí na tela, não interessa o valor e você não é obrigado a nada, somente se você se sentir à vontade. Deixa um like cara, que já ajuda demais, se inscreve se não for inscrito e ativa as notificações. Então galera, bora aqui começar a demonstragem das temidas bolas novas que chegaram aí para os consoles também, já para quem tinha no PC, né? Estou capturando aqui galera, a partir do Xbox One, beleza? Então, não vem dizer que na nova geração tem e na antiga não tem, porque tem em ambas. Eu fiz aqui o teste e todas tem. E a primeira bola nova que chegou galera, foi essa Adidas AFA Gotham, né? É da Gotham City. Essa bola chegou nova aí. A gente também tem essa outra bola aqui ó, Nivea Astra Isla. Não sei nem que nome louco que marca é essa, mas vocês que gostam de bolas, né? Devem saber muito bem que marca é essa. E a outra bola que chegou nova galera, foi essa da League One Uber Eats, parte 2 aí, né? A Keep Star League One Uber Eats. Bola bonita também, tem uma porrada de bola, né? Aqui a League One, né? Lá da França. Muitas bolas, vocês adoram essas bolinhas, né? E ao todo galera, de fato, foram somente 3 bolas. A gente também teve a adição somente de 3 chuteiras. Show de bola? Bora aqui colocar em adição pra vocês poderem ver aqui quais foram de fato essas 3 chuteiras novas que chegaram no temido FIFA. A gente tem aqui galera ó, essas 2 chuteiras aqui da Mizuno, tá? Deixa eu dar um zoomzão aqui pra vocês ó. A gente tem essa, aliás, como é que é o nome dessa chuteira, mano? Deixa eu voltar ali. Puma Speed of Light, tá errado. Olha o bugzinho aí ó. Puma? Que tipo de Puma é essa, mano? Essa Puma aí foi copada lá no Braz, foi? Puma Speed of Light Ultra. Aí a outra. Mizuna and Japan Infinity. Que é isso meu poliglota? Poliglota. Essas 2 chuteiras, a verdade é que são 2 chuteiras feias, hein? 2 chuteirinhas feias, cara. Aí tem uma aqui, mano, que essa é bonita, hein? Essa aqui eu achei da hora. Saca só nessa Nike zona que entrou aí ó. Pá, bem retro, né? Clássica. Nike Premier 3, FGA, sei lá que pica de nome aquele ali, cara. Essa chuteira da Nike aí ó. Lembra um pouquinho essa daqui também, né? Da Puma, tá ligado? Tipo chuteira clássica. Essa outra aqui também da Mizuno, Morelia, né? Então é isso, galera. Ao todo, 3 bolas que vocês adoram, né? E também 3 chuteiras. Aí uma bola pra cada chuteira. A verdade é essa. A gente teve essa liberação aí ontem através da Squad Update. Se você tiver alguma dúvida que não foi falada no vídeo, deixa aí no campo dos comentários. Um grande abraço, cuidem-se bem e até lá a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.